Olha, desde o início da imunização contra a Covid-19 em mais de 40 países, nenhuma medida específica para o retorno da modalidade presencial em escolas e universidades. Foi anunciada muita dúvida, existem muitas dúvidas sobre essa volta, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, para falar sobre a expectativa para esse ano. Eu converso agora com o Alfredo Freitas, que é especialista em educação. Alfredo, obrigado pela participação aqui conosco para debater algo super importante, que é a educação, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, em especial no Brasil. A gente não consegue vislumbrar rapidamente esse retorno presencial. O quanto isso vai afetar, já que a gente está falando, daqui a pouco tem Enem, os vestibulares estão acontecendo, hoje teve da Unicamp, o quanto isso pode afetar o nosso ensino superior? Maravilha. Boa noite a todos. Primeiro, a grande questão é a incerteza. Hoje não se sabe se será possível voltar no primeiro semestre, se será possível voltar no segundo semestre. Eu penso que a incerteza dificulta o planejamento e acaba prejudicando bastante. Em termos de ensino superior, acredito que o ano de 2020, para a maioria das instituições, mostrou que a internet pode resolver grande parte e ser um bom meio de ensino adequado para a maioria das pessoas no ensino superior. outros níveis de educação, o desafio pode ser um pouco maior. No ensino superior, no início, algumas instituições, algumas universidades patinaram muito nessa disponibilidade de ensino para os universitários. Você acredita que essas instituições conseguiram se adequar e já entenderam que possivelmente a volta presencial demora e quando voltar possa existir um híbrido entre presencial e também pela internet e até abrangendo um número maior de estudantes, não só em universidades, mas em cursos de pós-graduação, em cursos de especialização? Acredito que, certamente, o impacto dá o retorno desse ensino presencial, mesmo quando ele pudesse ser feito integralmente presencial. Nos Estados Unidos, agora, no semestre do fall de 2020, nós já tivemos um crescimento de 12% nas instituições que atuam exclusivamente ou principalmente com o ensino via internet. E, no geral, nós tivemos um crescimento de estudantes em cursos de pós-graduação e um decréscimo de 560 mil matrículas nos Estados Unidos no ensino de graduação. Eu penso que, no Brasil, nós vamos ter realmente grandes mudanças também desse retorno e não dito que o retorno do pós-pandemia será um retorno ao que era em 2019. Não, vai retornar, mas vai retornar ao presencial com grandes pitadas de ensino tecnológico. E algumas instituições, no começo da pandemia, como você bem colocou, elas acharam que ia durar pouco tempo, acharam que ia voltar ao normal em duas, três semanas, e isso não aconteceu. As que acharam isso realmente fizeram um trabalho frágil. As que entenderam que poderia ser duradouro e encontraram soluções para adaptar, conseguiram ter grandes resultados. A gente pode analisar, Alfredo, e se preocupar justamente com o gap que pode ser criado entre quem tem acesso à internet, isso olhando, claro, para o Brasil, e aqueles que não têm acesso à internet de velocidade rápida, e isso criar uma defasagem no nosso ensino, ou criar justamente um gap entre quem tem acesso, conseguir ter educação de qualidade, e quem não tem até possivelmente desistir de entrar na faculdade, desistir de seguir com os estudos? Certamente. Até mesmo nos Estados Unidos, nós tivemos uma queda de pessoas que começaram a fazer faculdade. Como eu comentei, alcançou o número de menos 560 mil matrículas em curso de graduação. E esse ano de 2020, ele escancarou esse gap, que você bem colocou, no sentido de que pessoas que não têm acesso à internet, elas tiveram praticamente um ensino totalmente diferente das pessoas, que têm uma boa condição social, que têm bom equipamento de computador, e têm bom e adequado acesso à internet. Eu costumo dizer que no ano de 2020, a escola e a universidade foi até o aluno. Só que para que o aluno possa receber essa escola, ele precisa ter um acesso à internet. Infelizmente, as pessoas de menor renda no Brasil, elas ainda têm baixo acesso de internet, em algumas cidades menores também esse acesso é menor ainda. A disparidade, ela ficou realmente clara e o gap aumentou bastante no ano de 2020. Ainda olhando nesse cenário, e também com um olhar mais para o ensino básico, para o ensino fundamental, essas faixas etárias são as que mais sofreram na sua avaliação durante 2020 e que tendem a sofrer mais em 2021? Olha, acredito que o desafio realmente é maior, principalmente na etapa de crianças, educação infantil e nos anos iniciais. Eu acho que é mais desafiador para o professor, é mais desafiador para a instituição e para a família. E esse desafio, ele não encerrou nesse momento e nós não temos hoje uma previsão de quando encerrar. O MEC lançou uma regulação recentemente, dizendo que cabe a cada estado, a cada localidade, determinar dentro das possibilidades sanitárias, eventual retorno e como isso pode ser feito. Então, disponibilizou para estados e municípios decidirem e fica bem difícil em relação ao ensino superior. Eu penso que é mais fácil você ter um bom ensino de internet do que no ensino fundamental e nos anos iniciais. Alfredo, você citou o professor e eu queria olhar para o professor. Porque a gente, claro, fala o aluno, a escola está indo ao aluno, como você bem mencionou, o aluno se preparar e normalmente o aluno, por justamente ser mais novo, está mais habituado a esse mundo da internet. O professor, a capacitação do professor para usar essas ferramentas, como você enxerga justamente esse ponto que imagino seja muito mais difícil? Ou seja, transformar um professor que estava acostumado a lidar com a classe e, de repente, ter que ensinar ele a justamente usar ferramentas completamente novas. O quanto isso é tortuoso, é difícil, ainda mais no nosso país? Olha, isso é muito difícil. Eu trabalho há mais de 10 anos na Embraer University e nós, a cada período letivo, a gente tenta falar com os professores, entender o que cada um funcionou bem no período, o que podemos melhorar. E isso a gente faz período a período há mais de 10 anos. E a gente percebe que tem sempre algo a melhorar. Instituições que vivenciaram o uso da internet pela primeira vez, de forma forçada, em 2020, elas acabaram tendo esse desafio porque os professores não estavam preparados, não foram previamente treinados. E eu penso que muitas instituições souberam adaptar, souberam contratar consultoria externa, souberam treinar seus professores rapidamente e fizeram um bom trabalho. Outras instituições as passaram a sobrecarregar o professor, deixando com os docentes atividades que não são ou não deveriam ser da docência, por conta da confusão do que é a atividade do docente na internet, já que no presencial é muito mais claro e muito mais natural. Alfredo, obrigado pela participação, pela análise sobre esse assunto que preocupa há muito tempo, não só antes da pandemia, mas a pandemia ainda trouxe mais preocupações na educação no nosso país. Obrigado e até uma próxima.